Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou fazer mais um super gabarito. O gabarito que eu vou fazer é para você acertar cortes de ferramentas. Ferramentas como formão, faca de plana manual, faca de plana elétrica manual, faca de desengrosso ou faca de plana estacionária. Depende do tamanho do gabarito que você fizer. Lembrando que o meu gabarito que eu fiz, eu vou te dar todo o passo a passo e as medidas das peças que eu usei também. Eu, se fosse você, não perderia esse vídeo aqui por nada, acompanhava até o final, pegava todos os detalhes para você também fazer o seu. Olha só as ferramentas do teste que eu fiz já com o meu gabarito. O corte desse formão, dessa faquinha de plana manual, manual, dessa faquinha de plana elétrica, manual, tudo isso já foi feito nesse gabarito aqui. Você vai acompanhar eu fazendo o teste com essas ferramentas aqui. Acompanhe esse vídeo aqui, é um vídeo bem interessante, ok? E para você que passa aqui agora e não me conhece, eu sou Edson Cunha, seja muito bem-vindo e muito obrigado por nos assistir. Lembrando que todo o conteúdo desse canal tem um oferecimento das seguintes marcas, UD-UD e Dry Leves. É produtos para marcenaria e construção civil de altíssima qualidade. Agora, para você conhecer toda a linha UD-UD para sua marcenaria, então acesse agora mesmo o site www.escutoveio.com.br Vou deixar no topo dos comentários fixado e também na descrição do vídeo, tá legal? Agora vem comigo e vamos ver como eu fiz o meu gabarito para você também fazer o seu. Vamos lá! Bom pessoal, como eu falei que eu ia dar todo o passo a passo para vocês, então a gente vai começar. Olha só, eu tenho aqui seis pedacinhos de madeira. Tenho quatro de 25 por três, por 13 milímetros, que são esses quatro aqui, e tenho mais dois aqui de 13 milímetros por 4,4 por 25 de comprimento. Vou fazer a montagem e já conversamos. Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pronto, duas peças feitas. Vou repetir as medidas. Foram usados quatro tiras de 25 cm de comprimento por três de largura por 13 mm de espessura. Quatro tiras. E duas tiras de 25 cm por 4,4 cm por 13 cm de espessura. Lembrando que essas peças aqui, eu vou estar encaixando corrediça aqui dentro, assim, ó. Ó, dessa forma. Vão duas corrediças assim, ó. Com essas peças aqui, eu vou fazer os trilhos. Ou as corrediças do nosso suporte, do nosso gabarito. Eu poderia muito bem usar esse aqui, ó. Que já tá feito, é de um outro projeto, mas eu não vou usar. Eu resolvi fazer pra mostrar pra você como é feito. Ok? Então, vamos deixar esses dois aqui de lado e vamos partir pra uma outra peça. Pra fazer a outra peça, eu vou usar mais três madeiras. Vou usar duas madeiras de um centímetro, vírgula 6, por 2, por 25. Duas peças, 1,6 por 2, por 25 de comprimento. E uma outra peça de 25, por 13, por 9 cm de largura. Lembrando que todas essas medidas que eu tô fazendo aqui, é pra corrediça de 25 de comprimento. Se você tiver necessidade de fazer uma peça maior do que a que eu vou fazer, um gabarito maior do que o que eu vou fazer, você altera a medida das peças. Vamos então partir pra colagem. Bom, pessoal, peça devidamente feita. Agora, eu vou fazer a fixação das corrediças. Mas antes disso, eu vou mostrar pra vocês aqui, um detalhezinho. Olha só, se você observar, aqui eu fiz um canalzinho de cada lado. Por que que eu fiz esse canalzinho? Porque aqui na corrediça, se você olhar, tem uma partezinha um pouquinho mais alto. Olha só, e essa partezinha aqui, se eu não fizer esse canalzinho, ela não vai ficar encaixada dentro. Já que a ideia é que essa corrediça fique encaixada aqui dentro, dessa forma, ó. Desse jeito aqui. Então, eu vou vir com ela aqui, vou encaixar aqui assim. Ela vai ficar devidamente encaixada aqui dentro. Dos dois lados, e essa peça vai fazer esse movimento aqui, ok? Essa peça aqui, inicialmente, eu tinha falado em 25 centímetros, mas eu diminuí. Se você observar, ela tá menor do que a outra. Por que que ela tá menor do que a outra? Porque ela tá exatamente no tamanho dessa parte de dentro aqui da corrediça, ok? A parte que tem 25 é essa parte de fora, a parte mais larga. Essa aqui tem 23,3. Então, eu diminuí e deixei essa peça aqui do tamanho dessa, já que ela vai aqui, ok? Vamos fazer, então, a fixação. Então, eu vou vir aqui. Pronto, essa peça aqui está devidamente pronta. Pronto, agora a gente vai partir para outra peça. Fiz duas alterações nessa peça aqui, vocês não viram, mas eu vou explicar agora o porquê que eu fiz as alterações, exatamente quais são as funções dela. Bom, para começar, você vai observar que essa peça aqui, ela está diferente dessa, olha só. Essa está mais baixa e essa mais alta e essa aqui mais estreita e essa mais larga. Essa daqui ficou com 3 centímetros e essa daqui eu diminuí para 2 centímetros e meio. Da mesma forma, a altura dela aqui, olha, era 1 e meio, aqui ela está com 1 centímetro, ok? Aqui na parte de baixo, você vai observar que eu colei um pedacinho de compensado de 6 milímetros. Para que que é esse compensado? Para dar amarração na peça, porque a hora que eu ir trabalhar, fazer a montagem aqui, ela está amarrada e ela também vai se vir de base, ok? Então, essas duas alterações foram feitas. Lembrando que não é necessário ter todas essas medidas aqui, por exemplo, 1 centímetro e meio. Isso não é medida precisa, esse 1 centímetro e meio você vai deixar quanto você quiser. Agora, essa daqui, onde vai a corrediça dentro, ela é medida precisa de 4 centímetros, ponto 4, que é exatamente a largura da corrediça. Você vai deixar essa medida aqui de acordo com a corrediça que você for usar, ok? Então, se vai usar uma corrediça de 4,4, essa madeira, ela tem que ter exatamente 4,4 ou 4,5 no máximo, ok? Vamos lá então, vamos dar sequência. Eu vou deixar isso aqui de lado e começar a fazer as outras partes. Aqui eu tenho a madeirinha, essa madeirinha aqui, ela mede 14,5 centímetros por 1,5 por 5 centímetros, ok? Tenho aqui mais duas, que também já está pronta. Fiz aqui um rebaixo de um lado e um rebaixo do outro. Nesse rebaixo, eu vou entrar com essa madeirinha aqui assim, olha só. Eu vou entrar com essa madeirinha. Você observa que essas duas madeirinhas têm um canalzinho no meio, um canal no centro. Esse canal aqui eu fiz ele lá na serra circular. Regulei a serra e fui tirando os pouquinhos até chegar na largura que eu queria, que é exatamente a largura ou a grossura, a espessura de uma madeira que vai se encaixar aqui dentro. Então, essas pecinhas, elas vêm uma aqui e outra aqui. Vou então começar a fazer a colagem. Ok, agora eu vou entrar com essa outra madeirinha aqui, ó, aqui. Dessa forma. Ela tem que estar muito bem justa. Ela não pode ter muita folga. A folga aqui é mínima. Por quê? Porque se ela tiver folga, ela vai tirar a precisão da fiação que você vai fazer na ferramenta, ok? Agora aqui eu tenho mais duas. Olha só. Furada, também fiz um rebaixo. Eu acho que essas duas madeiras, elas vão ser encaixadas aqui, ó, dessa forma. Vou colar elas duas aqui, desse jeito. Bem junto aqui, ó, bem próximo dessa outra aqui, dessa forma aqui que você tá vendo, ok? Mas antes de fazer essa colagem, eu tenho que pegar uma medida. Tenho que pegar essa medida aqui, ó. 7.8. Essa medida de 7.8, eu vou cortar essa madeira aqui com esse canalzinho, exatamente com 7.8. Ela tem que ficar justa aqui dentro. Ela vai entrar aqui dentro. Eu vou explicar já já pra vocês aqui o porquê desse canal. Eu vou lá cortar e já volto. Pronto, madeirinha cortada. Então aqui agora eu posso colar um lado dessa daqui. Lembrando que eu vou colar toda ela, depois eu volto parafusando. Então vou colar um lado pra ficar mais fácil pra mim trabalhar. Boa. Agora vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui, ó, dois pedaços de parafuso, esses dois pedaços de parafuso, eu vou entrar com eles aqui, ó. Vou colocar essa madeirinha aqui, essa madeirinha aqui vai ser o meu limitador. Pronto. Agora aqui, eu vou explicar para vocês aqui o porquê que eu fiz esse canal, eu poderia muito bem deixar essa madeira aqui inteira, né, sem esse canal, achar o centro e fazer um furo aqui. Lembrando, se eu fosse fazer um furo aqui, madeira de pinos, se ela pega um desses nós aqui, desses veios mais escuros, você não consegue fazer o furo bem centralizado. Por quê? Porque a furadeira desliza para o lado e você não consegue centralizar. Tá? Então, na serra eu fiz esse canal aqui, porque esses parafusos aqui, eles têm que estar 100% centralizado um com o outro. Para na hora que ele dê esse giro aqui, ele dá o giro perfeito. Não ficar um lado girando a mais e outro a menos, porque se ficar, vai tirar toda a precisão da fiação que você vai fazer. Então, por isso eu fiz isso aí. Então, aqui agora, ó, eu vou vir aqui, vou entrar com esse filetinho de madeira aqui, vou jogar a cola lá dentro, assim, ó, para colar o parafuso também. Venho com esse filetinho de madeira aqui e faço isso, ó. Agora vou dar um tempinho, espera ele secar bonitinho, depois vou acertar aqui e vou até arredondar e você vai ver a gente fazendo esse processo. Pessoal, Pessoal, no último vídeo eu fiz essa planinha aqui, ó, eu mostrei como ela foi feita, como eu fiz, né, e ficou muito boa a planinha. E eu vou arredondar essa peça aí usando ela. Ela já está devidamente regulada no dia que eu fiz o teste no vídeo. Então, eu regulei ela, também fiz essa maletinha aqui, como você viu, para pôr ela dentro. Vamos lá, então. Então, aqui, ó, eu vou arredondar um desses lados aqui, acho que eu vou arredondar esse lado aqui. Assim, ó. Pronto. Devidamente arredondado. Vou só dar um acabamentozinho aqui na lixa para ficar bem, bem lisinho, né, e a peça está praticamente pronta. Voltando aqui a planinha, olha só que bonitinha que ficou. Lembrando que essa planinha, ela é toda feita com sucata, madeira literalmente retirada do lixo. Se você está passando aqui agora e não viu, é esse vídeo que eu fiz essa planinha aqui, é um vídeo anterior a esse aqui no canal. Também vou deixar o link lá na descrição para você assistir. Pronto. Beleza, pecinha feita. Agora, ó, eu vou dar uma limpadinha aqui. Pronto. Agora, vamos lá. Agora, eu vou colocar essa peça aqui. Desse jeito. E vou entrar com essa outra aqui, ó. Para colar. Isso aqui vai vir aqui, ó. Um pouquinho de dificuldade para entrar com a pecinha aqui, mas ela vai vir aqui, ó. Lembrando que essa peça aqui, ela tem que estar justa. Não pode ter folga. Se ela tiver folga aqui, ó, ficar folgada, você não vai ter precisão no trabalho, ok? Ela tem que estar justinha aí. Então, agora eu vou fazer a colagem e já volto. Pronto. Devidamente colada. Pecinha colada, ok? Girando normalmente. Agora aqui, ó. Eu vou vir aqui com uma porca aqui. Uma borboletinha aqui desse lado. E a outra aqui. Pronto. Essa peça aqui é quase que isso. Agora é o seguinte. Agora eu vou entrar com essa outra peça aqui. Observe que eu fiz um furo no centro, depois escariei com a broca mais larga. Por quê? Porque aqui eu vou entrar com a arruela colada aqui dentro. Dessa forma. Ok? E outra do outro lado. Assim, ó. Bom, então vamos lá. Vamos dar a continuação. Então, eu vou entrar com uma peça aqui, que é essa daqui, colada desse jeito aqui que você tá vendo. Vou entrar com esse parafuso aqui, ó. Esse parafuso aqui, ele vai dar elevação. Para aumentar e diminuir o desgaste que a gente vai dar na ferramenta. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar. Vou colocar essa pecinha aqui. Vou colocar uma porca. Beleza? Vem aqui. Coloco uma arruela desse lado. Assim. Agora aqui eu coloco a outra arruela. Venho com uma porca. Vou colar essa porca aqui. Ela não pode ficar movimentada. Aqui, ó. Deixar ela secar aqui agora. Vou pôr uma outra aqui. Só para dar um contra aperto nela. Para mim girar, para a cola não segurar aí dentro. Isso aí. Ela tem que fazer essa função aqui, ó. Girar. Sem ir para frente e para trás. Vou tirar essa novamente. Agora vem aqui. Agora eu vou vir aqui, ó. Com essa outra peça aqui. Observe que eu peguei uma madeirinha. Fiz um furinho no centro. Vou deixar aqui de lado. Agora eu vou entrar com a porca. Dessa daqui, assim, ó. Eu vou prender uma porca aqui nessa peça. Vou prender lá na amostra para que ela fique muito bem presa. Pronto. Presa. Então, agora, vamos lá. Essa aqui, ó. Eu vou entrar com ela aqui. Deixa eu já colocar ela aqui. Porque vai fazer todo o sentido dela estar devidamente presa aqui, ó. Essa aqui eu tenho que deixar ela já na posição aqui. E puxar essa para cá. Pronto. Essa peça, ela vai ficar montada assim, ó. Do jeito que você está vendo aí. Lógico que não. Fora de esquadro, do jeito que está. Bem bonitinho. Vou deixar ela bem... Bem bonitinha aqui para ficar bem bonita a peça. Bom. Primeiro passo é colar essa peça aqui. Bem centralizadinha aqui. Bonitinha. Então, vou colar ela aqui. Pronto. 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 Beleza, devidamente colado Vou tirar esse excesso de cola Agora é essa aqui Pra colar essa aqui Eu vou voltar com essa pra aqui novamente Você vai observar Que ele se encaixa aqui dentro Justinho Ok, e agora eu vou vir com esse aqui E vou rosquear Primeiro eu vou passar a cola Esse daqui eu vou ter que parafusar Ele muito bem parafusado Eu podia usar cola branca Mas eu não vou usar Porque com certeza Depois não sei se eu vou estar usando Esse gabarito aqui Bom pessoal Acabamento dado Agora é o seguinte Vamos então agora pra aqui Essa peça aqui Ela vai aqui em cima Eu vou achar o centro certinho dela E ela vai ficar aqui Ela vai fazer esse movimento aqui Ok? Vamos achar o centro Pra gente estar colando ela Aí eu parafuso por baixo Nove Quatro e meio Perfeito Tá começando a sair Tá começando a sair Agora aqui ó Eu tenho mais duas madeirinhas Uma Lisa Só com suros E a outra Eu fiz um rebaixinho Lá na serra Se você observar Você vai ver Que ela tem um rebaixo aqui E tem outro rebaixo Aqui no meio Esse rebaixo aqui Ele dá Um milímetro e meio Dois milímetros No máximo Eu preciso até Dar uma lixadinha aqui Porque não tá bom Isso aqui Eu vou te explicar O porquê desse rebaixo Ó Esse rebaixo É pra isso Na hora que colocar A faca da plana Aqui dentro Você encosta aqui E ela ficar Em esquadro Então Esse rebaixinho Que tem aqui É pra dar esquadro Na faca da plana Como essa aqui É a hora que vai afiar Ok? Então é pra isso Esse daqui de baixo É pra isso aqui Ó Ele também é um limitador Eu vou vir aqui E vou encostar Essa pecinha aqui Ó Tá vendo só? Então ela vai encostar Aqui Isso vai me limitar O tanto que ela vai Entrar aqui E o quanto Eu vou poder comer Aqui na Na ferramenta E pra que ela fique Bitolada Ok? Pra ela dar Mesma largura Daqui Até aqui Como daqui Até aqui Então É uma parada E ao mesmo tempo Um limitador De avanço Aí pra ferramenta Que vai usinar O ferro Vamos lá então Então aqui ó Eu vou Vou pegar Essas duas peças Aqui Ou Essa peça aqui Ela vai ser colada Aqui ó Nessa daqui Desse jeito Então ela vai ser Colada assim Eu vou vir aqui Vou fixar ela Bem no centro Aqui Bem no meio Certinho aqui Lembrando Que ela tem que ficar Em esquadro Aqui ó Ela tem que dar Esquadro A mesma medida Que dá De um lado Tem que dar Do outro Também Tá dando Aqui tá certinho Ó Eu acertei Aqui na parte De cima Deixei paralelo Aqui ó Deixa eu virar Aqui um pouquinho Pra você ver Paralelo Aqui E aqui E aqui ela Tá dando 5 Ponto 1 E 5 Ponto 1 Tá bom Não tá ruim Então aqui é beleza Tá beleza Então posso colar ela aqui Do jeito que tá aqui Ok Fazer uma medida aqui Pra mim achar o centro 2,6 Então 1,3 Então 1,3 É aqui Boa Vamos lá então Na verdade eu acho melhor Eu fazer um gabarito Pra pôr aqui ó Pra ela encostar Pra ficar certinho Pra depois não dar rolo Pra mim Pra Se não Vai gastar De um lado mais E outro menos Vou fazer um gabarito Pra aqui Ver quanto vai dar Esse gabarito Com ela Desse jeito aqui 5,6 Pronto Fiz um gabarito Aqui ó Vou colocar Esse gabarito Aqui Vou trazer ela Mais pro meio Aqui Colocar esse gabarito Aqui Vou vir com essa Aqui Vou encostar aqui Pra que o gabarito Fique bem apoiado E vou então Passar a cola aqui Aí depois Eu vou e parafuso Por dentro Assim E agora Eu vou vir com essa Aqui E por Aqui Pronto Beleza Agora é só Parafusar Pronto 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 e agora essa aqui vai vir aqui ó só que essa daqui eu vou colar ela aqui eu vou fixar ela aqui depois vou colocar aí um chanfrar ela era para ter entrado com o parafuso antes mas tudo bem dá para entrar por aqui tá pronta a peça aqui ó eu consigo dar o grau que eu quiser aqui ó vem eu aperto aqui do grau que eu quiser aqui ó muito provavelmente dá para fazer até reto se quiser passar uma peça reta também dá para fazer aquela ela tem essa função e para lá e para cá tem essa função aqui do grau e tem essa função aqui ó observe aqui atrás que ele vai começar abrir ó ó ó ó tá vendo só o tanto que já abriu aqui é uma pena que o parafuso é fino a rosca é fininha então demora bastante para a gente conseguir dar regulagem Mas não tem nada, isso aqui é pra comer muito pouca coisa Não é pra usinar muito, né? Então aqui é muito fácil, ó Eu vou agora dar uma chafradinha aqui Nessa peça Vou apertar aqui Pra ela permanecer aí Pegar a plana e dar uma chafradinha aqui Assim, ó O único defeito que ficou nessa planinha aqui É que a boquinha aqui, ó De sair o cavaco ficou bem fechado Então ele não sai de uma vez A gente tem que tá tirando Mas se não fosse isso Tinha ficado sensacional essa planinha aqui Mas eu acho que já tá bom Eu acho que já tá bom o chanfro que eu fiz aqui Saiu bastante coisa Agora é só a gente ir lá Pra fazer o teste, né pessoal? Eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários O que é que você acha? É difícil fazer isso aqui? Não é difícil É fácil igual tirar doce de boca de criança Vocês viram aí Que mesmo eu tô mostrando como eu fiz as peças Mas eu mostrei cada uma delas pra vocês Então vocês viram aí o modelo das peças E se você for fazer E não conseguir guardar na memória Qual é o modelo das peças Você revê o vídeo Fica vendo aí até você conseguir fazer Exatamente igual Como eu falei Tem essa função aqui De correr Né? Isso aqui que vai dar precisão Na hora de você fazer uma peça Vai colocar aqui, ó Vai abrir ela aqui Deixa eu folgar aqui Vai abrir aqui No caso Da faca de plana Vai vir com ela aqui Vai enfiar aqui, ó Vai deixar lá o tanto que você quer Encosta Naquele rebaixinho Dá exatamente O grau Que você quiser aqui, ó Dá o grau aqui E aí É só ser feliz Encosta lá no disco Que você vai passar E começa a fazer A usinagem Passando ela assim, ó Mas você vai ver A gente fazendo o teste aí Você vai ver como ficou Tá ok? Vamos então agora Lá pro teste Final Bom, pessoal Eu resolvi fazer Uma modificação aqui Por quê? Porque essas partes aqui, ó Onde eu coloquei Essas borboletas aqui Eu tô tendo Muita dificuldade Em apertar Pra que essa peça aqui Permaneça firme Aqui no lugar Como é apertado aqui Eu não tenho como Tá girando E apertando aqui direito Então o que é que eu vou fazer? Eu vou remover Essas duas borboletas Vou colocar Uma porca fixa Aqui no lugar dessa E aqui desse outro lado Eu vou colocar Esse manipulo aqui, ó Foi de um outro trabalho Que eu fiz Eu só lixei agora Limpei ele Deixei limpinho E vou usar aqui E vou colocar ele aqui Por quê? O parafuso A porca vai ficar fixa Aqui Eu vou apertar por esse lado Aí com certeza Ele vai melhorar O aperto aqui Ok? Vou fazer isso então E já volto Pronto Fixei a porca aqui, ó Com cola Colei ela Ela tá fixa aí Na verdade Essa parte aqui Ela vai servir só de apoio Agora o que vai apertar mesmo É esse aqui, ó Vou colocar ele aqui Pronto Agora sim eu consigo apertar E deixar ele firme, ó Apertar e deixar exatamente Onde eu quiser Por aqui Pronto Agora ele não Eu não vou correr risco De ele soltar E tirar a peça Que vai tá aqui de lugar Tá um pouco grande Mas eu vou deixar assim mesmo Não vou diminuir Vai ficar assim mesmo Então Essa parte aqui Tá feita E agora então A gente vai realmente Pro teste final E ver se vai funcionar Bom pessoal Mudei de posição Fixei Em cima De um pedaço De compensado Porque o tampo Do meu banco É torto Ele não é reto Então coloquei Um compensado Coloquei o esmeril E coloquei O gabarito É Fixado No compensado Então agora Eu vou começar A fazer o teste Primeira peça Que eu vou começar A fazer o teste É Essa faca de planha Ok Então vou colocar ela E começar por ela Você viu Que não tem segredo É só colocar E apertar Como ela já tem O esquadro Aqui dentro É só encostar A lâmina No dentinho Que eu fiz Aqui no encaixe Que ela já vai dar O esquadro Certinho Vamos lá O esquadro É só encostar Que ela vai dar Se inscreva no canal. 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 Vou abrir um pouco para não comer demais. Para não esquentar. Detalhe importante. Se você observar. O meu esmeril é redondo. Não é quadrado aqui. Ele é arredondado. Eu arredondei ele total aqui. Ele é meia lua aqui. Por que que eu fiz isso aqui? Porque na entrada dele. Na ferramenta. O canto dele não força muito. E não queima a peça. Como ele está arredondado. Ele entra com menos pouco. Então ele não força o asso. A usinagem. E ele vai com menos pouco. Se ele tivesse o canto aqui. Se fosse quadrado. Aquele cantinho ia forçar para entrar. E ia queimar. Então arredondado assim. Não queima. Pelo menos. É o que eu percebi. Nesse tempo todo aí. Fazendo a fiação em ferramenta. Ok? Vamos lá então. Para a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Faca de Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Lembrando que com esse gabarito Então tá aí. Então tá aí. Espero que você tenha gostado. Então tá aí.